Aleluia! Toda criação celebra aquele que vem Multidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão vai se apazir Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sobre um trabalho branco Ele vem Amado das nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e a noiva Dizem bem Senhor Jesus Ouço o som de muitas águas Ouço vozes silenciais Toda criação celebra aquele que vem Multidões com vestes brancas De toda língua e nação Aguardando o grande dia Em que o verão faz-se apazir Seus olhos são como fogo Sua voz como um trovão Sua voz como um trovão Vem 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 Senhor Jesus Eis que vem com as nuvens Que todo olho verá Alva e ômega Princípio e fim Aquele que quiser Viva da água da vida Pois sem demora vem Vem pra nos buscar Segundo as nossas obras Você tribuirá Do sangue do Cordeiro Queremos nos lavar Seus olhos saltam no fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Armado das nossas almas Queremos ir contigo Estão O Espírito e a noiva Dizem Vem Seus olhos saltam no fogo Sua voz como um trovão Sobre um cavalo branco Ele vem Seus olhos saltam no fogo Amado das nossas almas Queremos contigo estar O Espírito e a noiva Dizem Parabéns Senhor 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 Ele vem Ele vem Seus olhos saltam no fogo 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 Obrigado.